Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É um lugar muito bom. Muito bonito. Muito bonito. É isso aí. Definitivamente. Ok, vamos lá e fazer fotos, vídeos, memoria. Estamos quase 100 metros. Quem está a casa? Esse é o 1.360 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mão Chokurrako, e agora o Summit Mão Chokurrako. É isso aí. É isso aí, Mão Chokurrako. Mão Chokurrako, e agora o Summit Mão Chokurrako. É isso aí. 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 Ufa. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.